Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco ainda predomina sobre o sul do país, mas uma nova frente fria deve se aproximar do Rio Grande do Sul. A previsão para o sul e sudoeste gaúcho é de sol forte pela manhã, a nebulosidade aumenta no período da tarde e vão ocorrer pancadas de chuva no período da noite e da madrugada da quarta para quinta-feira. Já nas demais áreas da região sul, incluindo as capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, o sol predomina e não tem previsão de chuva. No centro-norte-oeste paranaense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No sul e sudoeste gaúcho, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No litoral gaúcho e extremo sul de Santa Catarina, são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14, a máxima é de 28 graus, mínima de 7 e máxima de 21 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o centro-sul gaúcho, onde devem acumular de 50 a 100 mm acumulados e chegar a 150 mm na região de Rio Grande. Nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista. No litoral do Paraná de Santa Catarina, em áreas do noroeste do Rio Grande do Sul, os volumes de chuva não devem ultrapassar os 20 mm e nas demais áreas da região, os volumes de chuva vão variar entre 20 e 50 mm acumulados.